Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente e o nosso tema agora é Essa pessoa vai me procurar? Essa pessoa volta para a minha vida? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se esse ser amado volta para a sua vida Você só tem que trazer energia dessa pessoa para cá, mais nada pessoal Traz energia dessa pessoa para cá Quero lembrar vocês da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar horário, tá bom? Opção 1, Santa Bárbara, opção 2, Santa Catarina, opção 3, Santa Sara, opção 4, Santa Antônia 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoinha Opção 3 e opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser amado, tudo bem? Vamos para a opção número 1, a opção da Santa Bárbara Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, tá pessoal? Opção 1, a opção da Santa Bárbara, pessoal Se essa pessoa vai te procurar e se essa pessoa volta para a sua vida Somos do canal Enigma do Oriente, desde já agradeço todos os likes, tá pessoal? Todos os comentários aí Obrigado aí aos novos inscritos do canal Vocês são demais, tá? Obrigado pela confiança Essa pessoa vai te procurar Essa pessoa volta para a sua vida, pessoal Traz energia dessa pessoa para cá Vamos desvendar isso aí Se essa pessoa vai te procurar E se essa pessoa volta para a sua vida Tá mentalizando a pessoa? Traz energia dela Bom, pessoal, quero lembrar vocês também da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Últimos dias da promoção, tá pessoal? Para quem escolheu a opção número 1 A opção da Santa Bárbara Se essa pessoa vai te procurar Mentaliza, mentaliza essa pessoa E se essa pessoa volta para a sua vida Vamos lá Para você que escolheu a opção número 1 A opção de Santa Bárbara Se essa pessoa volta para a sua vida Pessoal Essa pessoa aqui, realmente ela quer uma reconciliação com você Se ela vai te procurar Ela quer uma reconciliação com você sim Se essa pessoa tem sentimentos por você Ela quer um recomeço Só que ela está precisando curar o coração dela O que é curar o coração? Se essa pessoa está precisando esquecer as mágoas Está precisando ver onde errou Está precisando ter um tempo para ela Onde ela possa realmente ter mais clareza das coisas, tá? Sentimento por você Essa pessoa tem muito Deseja voltar Ela está esperando esse tempo Para deixar as coisas se acalmarem Para ver qual vai ser a sua reação Eu vejo uma grande transformação Nessa situação aqui Referente a vocês dois, tá? Essa pessoa aqui Eu vejo ela distante de você Ela não consegue esquecer o passado Ela não consegue esquecer você, tá? Eu vejo ela buscando orientações Para fazer essa transição Para ela poder fazer a reparação E o que aconteceu no caminho de vocês Está bem explicadinho, pessoal? Eu gosto de explicar bem explicado, tá? E eu vejo essa pessoa superando a dificuldade E fazendo as coisas diferentes Tomando um novo rumo com você, tá? Eu vejo ela tirando essas dificuldades Trazendo uma transformação para a vida de vocês Realmente houve um término aí Que vai ser superado Eu vejo momentos de transformação De alegria De muita felicidade no caminho de vocês, tá? Eu vejo vocês conseguindo Tirar todos os obstáculos Que estão atrapalhando vocês A dificuldade vai sair do caminho de vocês, tá? Essa pessoa aqui Ela tem muito amor por você Tem muito desejo Por isso eu vejo A dificuldade saindo do caminho de vocês Essa pessoa agindo com mais leveza Com mais alegria Com mais felicidade E com isso Com mais honestidade também Com isso essa pessoa Está querendo saber tudo de você Se você está com alguém Se você não está Tem gente tentando atrapalhar também Vocês aí fazendo fofoca Mas essa pessoa está muito consciente Porque ela sabe como você é Vai te procurar sim Essa pessoa, tá? Ela está no momento de transição Onde ela está buscando sabedoria Para ela não errar mais com você Igor, ela volta para a minha vida? Vai voltar sim Vai ter uma mudança Vai voltar Vejo que aqui você está Fazendo alguma coisa espiritual Ou você está rezando Orando Fazendo afirmações Alguma coisa você está fazendo Por que isso? Porque a espiritualidade Já está trabalhando ao seu favor Nessa situação Por isso está trazendo Essa transformação Nessa situação Essa pessoa aqui É uma pessoa que te ama Tem uma energia muito forte Que liga a vocês Eu vejo vocês Se renovando Vocês têm uma conexão Muito grande Por quê? Quando você pensa nessa pessoa Essa pessoa também Pensa em você E mais uma vez Essa pessoa está Está curando o coração Para poder voltar para você De uma forma melhor Aqui existe muitos sentimentos Esse ser humano Te vigia Procura saber O que você anda fazendo Por quê? Tem muito medo De te perder Por isso que ele vai usar Ele ou ela vai usar De todas as espertezas Para poder voltar Para os seus caminhos mais rápido Vai ter volta também Logo logo Essa pessoa vai tomar coragem Vai te mandar uma mensagem Aonde vejo você Tendo muita alegria Muita satisfação Ou seja Aqui no número 1 Essa pessoa vai te procurar sim E volta para a sua vida Lembrando É uma energia Para várias pessoas Então não adianta Botar no comentário Ai mas Não me procura Todo mundo fala a mesma coisa Se todo mundo fala a mesma coisa E a pessoa não te procurou É porque você é uma pessoa Que está pesada Negativa E não merece essa pessoa Então o primeiro Se corrija Para você poder atrair Coisa boa Para o seu caminho Seja positivo Ou paga uma consulta Entendeu? O tempo que tu fica Rodando vários tarólogos Para vir fazer consulta online Paga uma consulta Com a sua única energia E resolva o seu problema De uma vez Esse recado É para as pessoas Temosas Que não tem a consciência De entender Que é uma tiragem Para várias energias Várias Não é exclusivamente Para você Até porque Você não é melhor Que ninguém Todos nós Somos merecedores De ter alguma coisa Então Tenha consciência E respeito Pelas outras pessoas Garanto que Para alguma pessoa Vai sim A maioria das pessoas A pena Dar o primeiro passo Faça um esforço Pessoal Se essa pessoa Vier até você Se você tem sentimentos Por ela Faça um esforço Perdoa E aqui o universo Fala Conhecendo-se À medida que Você se conhece Você começa A se modificar Também Aqueles defeitinhos Que você sabe Que você tem A outra pessoa Vai mudar também E você vai Atrair o amor Para você Gente Vamos viver de amor Estamos precisando Ter mais amor Nessa época E para toda a vida Né pessoal Esse foi o montinho Da Santa Bárbara O montinho Número 1 Canal Enigma do Oriente Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Trabalhos E feitiços Tá bom Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via Gravação de áudio Pelo WhatsApp Jogamos Buzos Tarô E baralho cigano Quero também Agradecer A todo mundo Que tem deixado Os comentários Todo mundo Que tem se inscrito No canal Tem compartilhado O vídeo E um valor Para mim Para os novos Inscritos Gratidão Pessoal Vamos para a opção Número 2 Da Santa Catarina Para quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa Se essa pessoa Ainda vai te procurar Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar E se essa pessoa Vai voltar Para a sua vida Você só tem Que mentalizar Esse ser amado Esse ser amado Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Obrigado pessoal De Portugal Obrigado pessoal Da Alemanha Pessoal Não esqueça Da promoção Que começou no domingo Onde você vai ganhar Uma consulta De 30 minutos Basta você juntar Todas as palavras Que eu falei De domingo Até agora Nos vídeos Até segunda Feira que vem A primeira pessoa Que me mandar Uma mensagem No Whatsapp Com todas as palavras Que eu falei Nos vídeos De domingo Até agora Vai ganhar Uma consulta De 30 minutos É só acompanhar Os vídeos Anotar as palavras Que você vai ganhar Não é sorteio não Primeira pessoa Vai ganhar Ok Só o canal Enigma do Oriente Para inventar Uma dessa Estamos sempre Inventando coisas Que as outras Pessoas Copiam Mas é muito bom Ser copiado Sinal que está Dando certo Bom Opção número 2 Da Santa Catarina Pessoal Se essa pessoa Vai te procurar Mentalizou a pessoa Lembrando que é Para quem Já teve alguma coisa Com esse ser amado Pessoal do número 2 Pessoal do número 2 Vamos lá pessoal Se a pessoa Vai te procurar Aqui é um sim Absoluto O pessoal da Santa Catarina Por que é um sim Porque eu vejo ela Te mandando mensagem Pela rede social Vejo ela falando De você Com amigas Ou com amigos E vejo você Tendo muitas alegrias Pessoal Essa pessoa Te procurando Essa pessoa Estudando o relacionamento De vocês Não perdeu a esperança Vai trabalhar duro E se dedicar Para superar Os obstáculos Que possam Estar separando vocês É uma pessoa Que está buscando Equilíbrio emocional É uma pessoa Que vai querer sim Uma reconciliação Com você Essa pessoa Tem amor por você Te deseja Tem muitos sentimentos Vai te procurar Os caminhos Estão abertos Para que a sua procura Possa acontecer E vejo aqui Que essa pessoa Vai trazer Uma notícia Inesperada Para você Que vai te deixar Muito feliz Gente Muito feliz mesmo Você está no destino Dessa pessoa Entendeu Vocês tem uma ligação Kármica Onde você não consegue Largar essa pessoa E ser humano Também não consegue Te deixar Ou seja Aqui vai ter Uma procura Você logo logo Vai estar bem feliz Com essa procura Tá bom Igor Essa pessoa Volta para a minha vida Um novo início Vocês vão ter Depois dessa procura Eu vejo uma energia Aonde vocês vão Construir uma nova história Vai ter o renascimento Desse amor De vocês aí Uma renovação De tudo aquilo Que faz bem Eu vejo Que vai ter Uma transformação Nesse corte Tá E vai ser Uma coisa rápida Porque nessa situação Aqui Existe amor Existe prosperidade amorosa Existe abundância De amor Eu vejo Você conseguindo Com êxito Tudo aquilo Que você quer Tá Relacionado A essa pessoa Essa pessoa Vai te procurar Sim Porque Deus Já deu Determinação Para que isso Possa acontecer Deus já determinou Aos guias Aos oriciais Ao espiritual Que trabalha Ao seu favor Com isso Fala que você Pode soltar Essa situação Que ela vai Se resolver Sozinha Essa pessoa Vai te procurar Vai haver Um recomeço Tá Vai ter um momento De colheita Com essa pessoa Vocês vão Vivenciar Uma nova história Com uma estabilidade Com muito desejo Com muita paixão Mas pede aqui Para você falar Um pouco menos Da sua vida Consolente Você fala demais Da sua vida Você confia demais Nas pessoas Por isso Que sua vida Passou por certos Problemas aí Mas o mais legal É que agora Deus A espiritualidade Entendeu Está te dando A chave Da felicidade Na sua mão Essa pessoa Vai te procurar Vai te procurar E vai ter volta Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular O WhatsApp Está na descrição Do vídeo Mas é o 2199 703 7548 Promoção Por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Tá bom pessoal? Recado do universo Para você Da opção 2 O recado é Este pode ser O seu único Amor verdadeiro Pessoal Esse romance Você já conhece O parceiro Que você tanto Procurava O parceiro romântico Essa pessoa Pode ser O seu parceiro romântico Sim Para a vida toda Amor verdadeiro Este romance É de uma vida E aqui pede Para você Levar a vida Com leveza Para você Recapturar Esse romance Desse seu espírito Jovem Sabe gente? Aqui pede Para você ter leveza Para você levar A vida Com mais leveza Esquentar menos A sua cabeça Deixa o seu espírito Jovem Brilhar Não faça Cobranças Pessoal Canal Enigma Do oriente Do oriente Esse é o canal Que mais cresce Essa foi a opção Dois A opção Da Santa Catarina Lembrando a vocês Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Tá bom Pessoal Jogamos O povo cigano Abra Os caminhos De todo mundo Que aqui está Tá pessoal Que nós possamos Conseguir todos Os nossos objetivos Falando no povo cigano A opção 3 Nossa querida Santa Saracali Que é A rainha Do povo cigano Pessoal Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar Tá bom Lembrando A opção 3 É pra pessoa Que nunca teve nada É uma amizade nova Uma amizade antiga Alguém que você Estava conhecendo Vamos ver Se essa pessoa Vai te procurar E se ela vai voltar Pra sua vida Você só tem Que mentalizar Essa pessoa Mentaliza Esse ser Amado Mentaliza Essa pessoa Traz Energia Dela Pra cá Vamos ver O recado Do universo Pra você Referente A essa pessoinha Será que Essa pessoa Vai te procurar Será que Essa pessoa Volta Pra sua vida Canal Enigma Do oriente Vamos lá Pessoal Vou falar Que nem Minha amiga Minha amiga Queiza Queiza É uma bruxa Maravilhosa Minha amiga Lá de São Paulo Ela fala Assim Uma belezinha Uma belezinha Essa tiragem Um beijo Queiza Logo Logo O neném Tá chegando Quero mandá-lo Pra Bárbara Também Lá da Suécia Lá de Estocolmo Bom Vamos lá Na opção 3 Da Santa Bárbara Santa Santa Sara Ai meu Deus Quero mandar um beijo Também pra Simone Lá de Cabo Frio Um beijo Simone Vamos lá Pessoal Pra você Da opção Número 3 Essa amizade Nova Essa pessoa Nova Essa paquera Nova Se ela vai Te procurar E se ela Volta Pra sua vida Bom Salve Santa Sara Kali Bom A Santa Sara Kali Vem trazendo Aqui pra você A mensagem Da seguinte Forma Essa pessoa É uma pessoa Que vai sim Te procurar Porque ela quer Uma segurança Uma estabilidade Ainda com você É uma pessoa Que vai te mandar Algum tipo de notícia De mensagem Para tentar ter Um começo Criativo com você Tá Pra vocês entrarem Numa sincronia Eu vejo Essa pessoa Já tem alguma coisa Emocional por você Tá Pode ser mais jovem Que você Na idade Ou no pensamento Essa pessoa Te vigia E ela deseja Se renovar As coisas Entre vocês Porque já tem Desejo Aqui Duas cartas De desejo Essa pessoa É uma pessoa Que De novo Ela vai se comunicar Com você Pode esperar Tá É um pouco Orgulhosa Ou orgulhoso Mas vai se comunicar Ela vai voltar Porque ela deseja Ter vitórias A seu lado É uma pessoa Que tá passando Por certa dificuldade Aí Mas não é nada Relacionada a você Ela vai resolver O probleminha Que ela está passando Pra poder voltar Pra sua vida Ela vai te procurar Assim Não é nada Com você Até porque Essa pessoa Já tem desejo Relacionado a você Que a pessoa Já está te desejando Tá bom Igor Essa pessoa Essa pessoa Vai voltar Pra minha vida Gente Vai voltar Com alegria Com bastante felicidade E vai voltar De uma maneira Mais real Uma maneira É Mais presente Tá Eu vejo Que essa pessoa Hoje ela vibra Querendo saber Tudo sobre você Ela espera Saber tudo de você Ela não vai Desistir de você Essa amizade Vai virar um relacionamento Sim E ela vigia você Como eu estou falando Ela procura saber de você Vigia você É uma pessoa Que sabe Que tem que fazer Determinadas coisas Pra poder deixar fluir E ela vai se permitir Deixar fluir O que ela está sentindo Tá gente Eu vejo Eu vejo que essa pessoa Aqui é uma pessoa Que ela já está Acreditando nos sentimentos Dela Não vai desistir De você Só que no momento Ela está sobrecarregada Com alguma situação Aí do passado Pode ser uma outra pessoa Que ela vai se livrar Pra poder ficar com você Ou é alguém Que ela terminou Que fica atrás dela ainda E ela como é uma pessoa De paz Ela quer resolver Uma coisa Primeiro Pra depois Dar um outro passo Essa pessoa Ela age assim Com bastante honestidade Com bastante cautela E já existe Um sentimento Entre vocês sim Já foi plantada A sementinha lá E essa semente Logo vai virar Uma aliança Vai virar um elo Vai virar uma história Pra maioria das pessoas aqui Você vai ter um elo Com essa pessoa Algum tipo De relacionamento Tá Eu vejo que existe Desejo sexual aqui sim Tá E vejo também Essa pessoa Se aventurando Em relação a você Ela vai se jogar Porque realmente Tem algum tipo De sentimentos Já por você E ela vai se permitir Isso Tá pessoal Gente Lembrando É uma energia Pra várias pessoas Não tem como Combinar com todo mundo Se você achou Que não combinou Com a sua história Já sabe Faz uma consulta Particular WhatsApp Tá na descrição Do vídeo Mas é o 2199 703 7548 Vamos agora Pro recado do universo Pra opção 3 Em relação a você Essa pessoa Sentimentos românticos Seus sentimentos românticos São reais Vale a pena explorar Dê uma chance A seu relacionamento Trabalhe na sua parceria O universo falando Pra você trabalhar Em cima dessa situação Confiar Confia 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 A situação Exige Que você confie Tenha fé Confia Confia Nessa situação Confia Pessoal Que essa pessoa Vem pra sua vida Vai te procurar E vai voltar Pros seus caminhos Sim Pessoal Lembrando a vocês Somos do canal Enigma do Oriente Temos uma promoção Que vocês tanto pediram Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Jogamos Búzios Tarô E também Baralho Cigano Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Se você é novo Comenta aí Que você é novo Ou novo no canal Olha o Santo Antônio ali Ó Ó Opção número 4 É a opção de Santo Antônio Pra quem nunca Teve nada Com essa pessoa É alguém novo É alguém antigo Que está na sua vida Ou apareceu na sua vida Neste exato momento Lembrando pessoal Da promoção Que começou no domingo E termina no próximo domingo Aonde você vai Anotar as palavras-chave Que tem nos vídeos De domingo até agora E na segunda-feira A primeira pessoa Que vai mandar a mensagem Com todas as palavras Vai ganhar uma consulta De 30 minutos A palavra-chave de hoje Foi março A palavra-chave de hoje Foi março Tá bom gente Tô dando Uma pista Tá Vão ser Sete palavras Né pessoal Anota as sete palavras Ok Na verdade A palavra Março Esse vídeo vai subir Ah tá Vamos lá Não é a palavra de hoje Que é março A palavra de ontem Foi março Ok A palavra de hoje Vai sair no vídeo Das 17 horas Tá pessoal Esse vídeo É das Seis horas da manhã Ok Então a palavra de ontem Foi março Tô dando mole Pra vocês anotarem Pra quem perdeu Então vamos lá Vamos ver aqui Se essa pessoa Vai te procurar Se ela vai voltar Pra sua vida Opção de Santo Antônio Pessoal Lembrando que é a opção Pra quem nunca teve nada Com essa pessoa Se ela vai te procurar Se ela vai voltar Pra sua vida Mentaliza a pessoa Por favor Somos do canal Enigma do Oriente Vamos ver aqui Recado do Universo Recado do Universo Vamos lá pessoal Pra você que escolheu a opção 4 A opção de Santo Antônio Se essa pessoa vai te procurar Sim pessoal Vai ter um recomeço Aqui tá A pessoa vai te procurar Pra renovar Essa história de vocês É uma pessoa Que ela tá curando O coração dela Referente a frustrações Do passado Essa pessoa Já tem um elo Com você Ela não consegue Sair da sua vida Vejo ela voltando Pra você E tirando esse afastamento Que tá atrapalhando vocês Igor Ela volta Volta pra sua vida Com amor Com paixão Se permitindo Os desejos Que ela tá permitindo Essa amizade Vai virar um romance também Você está muito forte Na mente dessa pessoa Tá Já tem desejo E já tem amor Devagarzinho Essa pessoa vai se entregar Pra você Tá pessoal Aqui nessa situação Já tem amor Já tem desejo A pessoa sente saudade De você Você traz alegria Na vida dessa pessoa Confiança Felicidade Você está muito presente Na mente dessa pessoa Ela vai te procurar E ela vai voltar Para a sua vida sim Qual o recado do universo Pra essa situação Santo Antônio é maravilhoso Né gente Não tem nem o que pensar Eu escolhi Santo Antônio Ai meu Deus Lembrando É uma tiragem Para várias energias Se não combinar Com a sua Faça uma consulta particular Recado do universo Dê uma chance A seu relacionamento Trabalhe na sua parceria Faça um esforço Vale a pena Um grande amor Vale a pena Dar um passo Confie Essa situação Exige que você tenha fé Repetiu Do montinho Do montinho 3 Tá pessoal Ou seja Tem tudo aqui Para você ficar Com essa pessoa De uma forma Impa Pessoal Somos do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Um beijo No coração de todo mundo Até o próximo vídeo Beijo Tchau